Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Bucky, galera, bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Marca, mas prazer ter vocês comigo. E galera, nós estamos nos defendendo de Esparta, a nossa situação não tá boa, a gente não tem grana, a gente não tem manpower, a gente não tem perspectiva, a coisa tá feia, enfim. E fora que a gente tá com um monte de problema aqui na nação, tá? Primeiro vamos resolver isso aqui e depois eu vou contar pra vocês aqui os enrolares da guerra. Galera, mas antes de mais nada, se você gosta dessa série, se você curte Imperator Home, desce aqui, deixa aquele like, porque isso ajuda demais a divulgar o vídeo. E assim a série não se encerra, tá bom? Então deixa aquele like aqui, tá bom? Beleza, galera, vamos lá, olha só. Primeira coisa, nossa pasta é iminente, White Peace, não é ruim pra gente, até negócio. Até porque eu não achei que a gente ia derrotar, não iria estar ganhando de Roma, tá, galera? Inclusive não estamos, né? Agora nós temos bem menos exércitos que eles, provavelmente se a gente batesse de frente aqui nós perderíamos, enfim, tem isso. Mas vamos fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa é, temos invenções novas, tem muita coisa que eu gostaria de pegar, galera. Tipo, muita coisa mesmo. Contudo, eu pretendo continuar em guerra, tá? Eu pretendo continuar restaurando aquela parte ali de baixo de Atenas, da Grécia em si, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu tava dando uma olhada aqui, tá? Tem muitas coisas que me interessam, tem... Cara, a gente precisa de mais tecnologia, isso é verdade, óbvio. Build Coast é meio mé, só que esses de baixo aqui são interessantes, aqui é interessante, enfim. Tem muita coisa aqui que valeria a pena pegar. Esse de taxa aqui é meio mé, mas aqui embaixo, se não me engano... É, tem National Tax? Não, não era aqui, não. É, não sei. Já faz tempo que eu olhei, hein. Esses aqui, National Seeds, hein, tudo mais. Essas coisas aqui são extraordinárias, isso aqui, pra jogar tal. Ou mesmo jogando wind mesmo, essas coisas aqui dão um bust gigantesco. No momento eu estou dando um bust mais na parte de exército, principalmente porque nós não temos tanto manpower assim, tá, galera? Cara, no geral, eu estou fazendo isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é trocar esse cara aqui. Esse cara aqui é de uma grande família. Ele é dos agiades. Os agiades, eu acho que eles têm... Eles estão com 3 de 2, então tudo bem eu trocar ele aqui. Nós vamos colocar esse cara aqui que tem 10 de Marshall, porque assim esse 90% vai virar 100, certo? Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer. A segunda coisa que nós vamos fazer é que em Religions Advances, eu quero trocar também pra alguém que seja muito religioso. Serve essa mulher aqui, Euclid, whatever. Ela é bem religiosa, 120%, então deixa aí os avanços irem acontecendo. Eu quero dar uma olhada em todo mundo. Isso aqui eu tenho um cara com 11, você tem quanto? Você tem... Cadê? Você tem 10. Esse cara aqui tem 11. Só que eu já tenho 4 da família dele, dessa família amarelinha tem quanto? 4 também. Então, na verdade, eu posso trocar. Eu vou trocar porque a diferença aqui é bem grande, tá, galera? Então, vou trocar. Isso aqui não vai me gerar problemas. Esse cara aqui, ele tem quanto? Quanto que esse cara tem? 11. Tá, não acho que vai ter alguém melhor que ele. É, não vai. Beleza, então pode continuar assim. No entanto, eu tenho alguns Scorn Families aqui. A primeira é essa. Nós vamos mudar isso aqui, tá, galera? Os fila kids aqui, a gente precisa de um lugar no governo. A gente vai colocar um fila kid aqui, de preferência. Que dá um amarelinho. Ah, inclusive o primeiro é amarelo. Legal. Então, beleza. Então, você vem pra cá. Os amarelos? Não, pera. Olhei errado, né, galera? Tenho a impressão que olhei errado. É, de fato não são os amarelos. São os verdes claros aqui. Ah, era bom demais pra ser verdade, né? Eu vou colocar... Ah, o segundo colocado aqui é um verde claro. Great Family. Tem nove de finesse. Um pouquinho menos, mas tudo bem. Você pode ficar aqui. Isso aqui já era alguns bônus pra mim. Então, beleza. Nisso a gente já deu um jeito na... Não deu? Ué? What? Você não era... Você não era um fila kid? Você não é? Não, você é uma geada. What the fuck? Cadê? Não, então entra você aqui, ó. Teodorus da Fonseca. Pronto. Assim eu não vou ter mais problema com essas famílias. Infelizmente, meu horizonte foi muito grande. Isso aqui é ruim, tá? Isso aqui é bem ruim pra falar a verdade. Então, essa guerra aqui já está passando do ponto pra não ter ela mais. Vamos pegar a invenção, galera? Nós vamos pegar a invenção martial aqui. Eu vou pegar esses 2.5% aqui de seja beat. Isso aqui, como vocês já viram, é uma influência bem grande nas guerras, né? Você economiza manpower, enfim, economiza um monte de coisa. Não perde tanta população quando você está em guerra. Enfim, isso aqui é extraordinário. Nós precisamos disso aqui. E agora eu vou partir pra parte onde eu vou lidar com Roma. Na verdade, eu estava dando uma olhada aqui, galera. Roma já se rende, tá? E melhor ainda, pra não falar que a gente não vai ganhar nada nessa guerra, porque eu perdi muita grana, né? Eu perdi o quê? 200 de tesouro, fora todo o meu manpower, né? Então, essa guerra aqui foi bem prejudicial pra gente. Ela enfraqueceu. Ela nos enfraqueceu bastante. Então, pra não falar assim que... Ok, Roma vai sair ileso daqui. Eu vou fazer Roma liberar um monte de nação aqui. Vai ter que liberar esse monte de nação aqui e vai ter que lidar com isso. Então, vamos mandar. Eu já tentei liberar mais. Não dá. O máximo de paz que ela aceita é isso aqui. E quanto mais nós ficarmos nessa guerra, pior seria pra mim, tá? Eu não tenho perspectiva aqui de ganhar essa guerra. Então, vamos dar... Ok? Beleza. Saímos dessa guerra. Eles liberaram um monte de exércitos, de nações aqui e tudo mais. E agora nós temos um tratado de paz com ele. Mas, né? Como muitos já me contaram, provavelmente Roma vai nos atacar novamente, tá? Eu acho que eles não perderam tanta população assim. 70, 11, 40... Ah, até decente. Perderam alguma coisa ali. Então, tá ótimo. E agora, galera, sabe o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer alianças. É o único jeito. Esse cara aqui é impossível de aliar. Esse cara aqui é aliável. 161 de pop. Interessante. Bem interessante. O que você tem aqui de interesse? Nada, né? E você? Nada também. Ok. Deixa eu tirar meus exércitos da desband. Na verdade, antes, eu quero ver onde eu tenho o claim. Eu tenho o claim aqui. E eu tenho o claim aqui, nesse cara. Tá, então, nesse cara aqui eu tenho o claim. Nesse cara aqui, salvo engano, ele não tem nenhum aliado, certo? Se eu declarar guerra nele. Ah, vontade de declarar guerra nesse cara, porque isso daria uma grana. Isso aqui daria uma grana. Deixa eu ver quanto de população tem nesses lugares. Não muito. O pior lugar dele, que tem um forte, esse lugar aqui, praticamente não tem população. Duas populações ali. Seis populações aqui, três populações aqui. Não, isso aqui dá pra esperar, tá? Mesmo que ele se alique com alguém, bom, mais ou menos, eu poderia derrubar ele agora e me preparar pra esse cara aqui. Ah, eu não consigo fabricar em você, né? Porque eu não estou do seu lado. Mas, eventualmente, eu conseguiria... Hum... Você tá sendo atacado? Você tá indo no meio de guerra? Tá. Egito, ó. Você me ama? Complicado, né, Egito? Different Hank ou Competitive Power... Competitive Power deveria sumir. Talvez a gente conseguisse alguma coisa. E você, Cartago? Você me odeia. Ah, você, Macedônia... É... Quem é você? É você mesmo? Antigonidas. Também não me ama. Bizantinos até vai. 157 de pop. Interessante. Você... Deixa eu ver seu mapa diplomático. Você tem guerra com esses caras todos, né? Você tem esse monte de clãs aqui e tudo mais. Provavelmente... É, na verdade, você... What? Macedônia tá tentando retomar isso aqui. No Império da Trássia. Aqui tem 308. De pop. Esse cara é interessante pra ser meu aliado. O problema... É as guerras. Bizantino, Macedônia, Atenas... Tá. O mais forte aqui são os bizantinos. Tem bem menos pop do que eles. Só que bizantino e Macedônia, por mais que a Macedônia esteja pequena, a Macedônia ainda tem muito pop. Macedônia se aliaria a mim. Isso é interessante. Só que em algum momento, né? Em algum momento, a Macedônia vai resolver declarar guerras aqui, principalmente contra os Antigonidas. Eu não sei. Eu preciso de alianças. Isso é um fato. Isso aqui é o quê? Isso aqui não é bizantino, não, né? Nem aqui. O Antigonidão de pop também se alia a mim. Esse cara aqui. Esse cara aqui é uma... É interessante. Tecnologia 3, o que não ajuda muito. Você tá em 4. Interessante. Vitor Tech. A Tracia tá em 2. E você tá em 3. Tá bom. Então, acho que não é tão ruim. Eu quero me aliar com esse cara, sim. Vamos aliar. Isso é o quê? Na pior das hipóteses, nós vamos simplesmente não ajudar eles em guerra. Você tá em guerra? Não, não tá. Então, o que é isso? Bom, a guerra deve ter acabado aqui agora, né? E se possível, eu quero me aliar com esse cara aqui também. Beleza. Então, nós temos Syracuse, temos esse cara e temos esse cara aqui como aliado. Eu acho que já dá uma boa. 10% ou menos de political influence. Não tem problema, não. Veneto e Syracuse. Estou 1 a 5. Eu queria saber. Confesso que eu não me lembro. Aqui. Isso aqui. Número de relações possíveis. 3 de 2. Tá bom. Vamos manter assim por enquanto, tá, galera? Então, eu acho... Que eu não quero atacar esse cara aqui right away. Ou talvez eu queira. Vamos atacar, vai. Vamos atacar. Daí eu pego esses caras. Desço todo mundo. E tá ótimo. Vamos fazer isso, galera. Vamos fazer isso. Ok. Vamos declarar a guerra nesse cara. Declara aí. Beleza. Declaramos. Na verdade, eu venho direto pra cá. Vamos pegar aquilo ali. Isso aqui vai ser uma batalha fácil, né? Em teoria. Deixa eu ver o que eles estão usando de tática. Estão usando bottleneck. Bom, a gente tem que pegar alguma coisa que seja bom. Ou pelo menos não ruim contra bottleneck. Ela tá correndo. Hum. Ei, você. Ops. Ei, você. O que que não toma pra bottleneck? Que é isso aqui? O que é forte? Skirmish. Skirmish é bom. Não deixa shock action. Porque, querendo ou não, minhas tropas funcionam muito melhor com shock action. Vamos chegar aqui. Vamos fazer essa seed aqui. As caras estão correndo pra cá. Eu não consigo ir lá. Nem que eu quisesse. Deixa eu pegar um pouquinho de exército aqui. Pode ser você. Você vem pra cá. Depois você junta isso aqui. Vamos fazer essa coisa aqui. Seja que tá acontecendo. Tem muito mais exército que eles, né? O que que rolou? Avanços marciais? Já? De novo? Boa. Boa, boa. Vamos pegar isso aqui. Seja mais rápido ainda. Ah. Quanto de seed nós temos nesse momento? 2.5 mais 2.5. Só isso? Não sei se fosse mais. Ah. Ainda tá levando 32 dias aqui pra algum motivo. Ears Food Supply. Ah. Ears Food Supply. Eu acho que é da província, certo? É. Exatamente. Você tá pegando comida aqui de novo. Tranquilo. A alma tá tentando voltar. Mas esse deles ainda tá perdido ali. O que que tá rolando? Tá faltando comida. Ah, pra você? Ah, pra você. Ah, pra você. Beleza. Vem pra cá também. Aham. Senão você vai acabar morrendo. Ah. Eu capturei esse lugar? Capturei, hein? Então na verdade fica aqui. Você também volta pra cá. E... Quase nada de grana, né galera? Eu não quero matar... Quanto de população tem aqui? Praticamente nada. Ah, maybe. Posso matar todo mundo. Posso pegar esses 10 de dinheiro. Não é ruim. Eu posso não matar ninguém. Não matar ninguém, vai. Tipo. Dinheiro ali não vai fazer... Vai fazer chover lá. Beleza. Acho que aquilo ali foi... Um avanço de novo. Deixa eu selecionar esse cara. Você tá com comida? Tá. Vou pegar esses caras. Na verdade, talvez vocês já se entreguem. Ah, eles já se entreguem. Eu não preciso matar esse cara. Simplesmente pegar aqui. E boa. E aqui a gente vai pegar o que diminui. Agressivo Expansion. Beleza. Então agora galera. Olives. Vamos aceitar aqui. Tem mais uma invenção. Mais um pouquinho de Seed Ability. Maravilhoso. Ok. Agora nós vamos dar um Seed Engineering. E Seed Ability ainda. Uau. Vai ser um monstro de Seed galera. E agora eu vou pegar esses caras da Disband. Deixa eles recuperarem. Então um pouquinho mais de Pop. Todo mundo aqui basicamente. Deixa eu ver esse lugar aqui. Tem você cuidando disso aqui. Por quê? Quem é você? Como você surgiu aqui? Aí eu tô olhando. Qual que é a cultura desse lugar? Não é a cultura correta. Tá. Falando em cultura. Vamos dar uma olhada aqui na porcentagem que a galera tá descontente. É. Tem muita gente descontente. Mas os principais grupos não estão tão descontentes. Isso aqui. Vinte e dois. Boa. Cento e dezoito. Quarenta e cinco por cento. É. O resto tá ok. Então fizemos ali o deploy. O coisa. O negócio. O trocinho. Cadê meu... Meus navios. Deixa eu numerar eles. Eu provavelmente terei que fazer mais navios. Eu só não sei que jeito. Mas a gente tem que fazer com navios. Acho que aqui que eu consigo fazer navios melhores. Aqui é um dos lugares. Aqui não. Nem aqui. Acho que é só ali. Talvez. Talvez seja só ali galera. É. Tô achando que é só lá mesmo. Esse aqui é o lugar que eu melhor posso fazer navios. Né. Seria maravilhoso conseguir evoluir mais. Mas enfim. É isso. Por que que eu tô com tão pouca grana? Se eu diminuir a manutenção de exército. Não vai fazer diferença. Porque meu exército tem que estar levantado. Fleet maintenance faz alguma diferença. Fort maintenance talvez. É. Eu acho que eu estou com muitos forts. Vou escolher alguns pra deletar. Vamos dar uma olhada. Eu tenho um modo de fortificação aqui. Olha só. Esse lugar aqui ó. É muito forte. Pra um lugar só. Isso aqui é planície. Isso aqui é montanha. Isso aqui é planície. Aqui tem 24 pop. Aqui 21. Aqui 12. Na verdade esse forte aqui seria. Em teoria o pior né. Em teoria seria o pior forte. Ela pode entrar aqui e sair. Se esse forte não existir. Tá. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho esse forte que tá em planície. E esse forte que tá em planície. Aqui também tem forte. Aparentemente tem. Tem uma fortaleza aqui. E aparentemente também tem uma fortaleza aqui. Deixa eu ver aqui galera. Vou destruir alguns. Um segundo. Galera. Acabei de destruir um forte aqui tá. Acho que esse forte aqui ele não. Ele agrega um pouquinho pras pessoas que querem sair daqui e passar pra cá. Mas. Eu prefiro aquele forte lá em cima. Apesar dele tá. Né. Na fronteira com outras nações. Esses fortes aqui. Esse forte aqui é o melhor deles. Tá. Esse forte aqui não faz muito sentido. Esse que é um forte nível 2. Uau. Forte nível 2 custa quanto pra manter? Não fala? Aparentemente não fala. Esse aqui é um lugar com 10 de população só. 9 e 1. Aqui não tem tanta população assim. Mas talvez. Quem sai daqui pode passar aqui e vir pra cá e não quer entrar nesse forte. Esse forte aqui é planície. Esse forte aqui é coisa. Ah. O melhor forte a ser destruído definitivamente é esse. Mas em compensação. Isso aqui é um bom ponto. I don't know. Deixa eu pensar aqui um pouquinho galera. Um segundo. Ok galera. Destruí alguns fortes aqui tá. Isso já me deu uma grana. Eu não sei exatamente se aumentou a quantidade de grana que a gente tá fazendo. Aparentemente aumentou. Aumentou bem. Então os fortes custam bem caro. Não é uma coisa que você pode sair sucando em tudo quanto é lugar. Faz uma bela diferença você ter menos fortes. E uma coisa que eu tava notando aqui é que essa região tá com a política errada. Tá vendo? Então a gente vai mudar essa política. Quer dizer. Aqui nem tem tanta população assim. Vai ter quando a gente conquistar desse cara. Mas tudo bem. Agora vamos começar a fabricar nesse cara. Deixa eu só olhar uma coisa. Se eu fosse declarar em você. Quais são seus aliados? Esse cara aqui é seu aliado. Quem é esse cara? É você? Exatamente. Aqui tem 20 de pop. Aqui tem 70. Em teoria. Nós deveríamos ser capazes de derrubar esse cara. Em teoria. Então vamos fabricar aqui. A gente vai gastar 20 pontos de political influence. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Então enquanto a gente recupera. Nós estamos fazendo nossa influência política ali também. Esse cara é aliado com quem? Deixa eu ver. Ele é aliado com esse cara. E ele é aliado com esse cara. Beleza. Então esses três aqui. Estão numa mesma aliança. É um lugar que me interessa. São lugares que me interessam aqui. Eventualmente a gente quer fabricar nesse cara aqui também. Por enquanto eu acho que eu... Ah, eu tenho uns 20 pontos ainda. Tem. Deixa eu ver. E você? Tem 25 de pop. E dois aliados. Dois aliados por maiorzinhos. Tá. Talvez eu fabrique em você. Vai ser problemático entrar aqui. Por causa dos bloqueios. Mas provavelmente eu preciso fabricar em você. Ou em você. Que provavelmente é... Não. Você tem um aliado a mais. E você? Tá. Então de fato eu quero fabricar nesse cara aqui. Ah, porque você já está fabricando? Bom, eu vou fabricar. Porque é... Ah... Na hora que a gente quiser atacar. Na hora que nós vermos uma oportunidade. A gente já vai fazer isso. Com essa grana... Eu vou juntar uma grana. Vou precisar de mercenários. Provavelmente. Tá, galera? Só que eu vou continuar. Deixa eu até... Recolocar nossos navios. Você está sem moral? Por que você está sem moral? Eu diminuí? O tanto de investimento que eu estou fazendo em vocês? É isso? Não. Eu quero que vocês venham pra cá, por favor. Tá? E eu vou começar a criar mais navios aqui. Porque... Vamos precisar, né? Só uma verdade. Então faz... Um desse e um desse. Beleza. Deixa esses dois navios acontecendo aí. E eu preciso ver qual o investimento também que valeria a pena aqui, galera. Ah... Eu vou ensinar esse episódio. Foi um episódio mais ou menos de manutenção, né? Nós fizemos muita manutenção aqui. Pegamos tecnologia e tal. O tempo praticamente não passou. Mas isso é uma coisa que você tem que fazer quando você está jogando jogos de estratégia desse tipo, tá, galera? Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que fazer. Eu só tentei mostrar pra vocês aqui qual que foi mais ou menos minha linha de raciocínio. Eu acho que vocês entenderam tranquilo, né? Eu acho que foi tranquilo. Quem tiver com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder vocês, tá bom? Mas, por isso aí, tem vocês comigo. Aqui, o Leabraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.